A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só com carinho, 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 só com carinho. Eu não faço por fazer, tem que ter carinho Tudo bem gostoso, tudo com jeitinho É melhor com sentimento do que rapidinho Eu não faço amor, eu faço mocinho Eu não faço amor, eu faço mocinho Eu não faço amor, eu faço mocinho Eu não faço amor, é desse jeitinho Toma aqui, toma aqui, toma amor 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 Só com carinho, vem mãe, vem Só com carinho, só com carinho, só com carinho Só com carinho, só com carinho, só com carinho Só com carinho, só com carinho, só com carinho Só com carinho, só com carinho, só com carinho É só com carinho, só com carinho Só com carinho, só com carinho, só com carinho Vai sopa tudo, sopa tudo, sopa tudo gostosinho Só com carinho, sopa o carinho, sopa o carinho, sopa o carinho Soca, 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 soca gostosinho Ai capitão, não para não Obrigado.